Cavalheiros, quanto tempo? Eu sei que eu avisei a maioria aí, né? Mas pra quem não sabe, eu dei essa sumida porque eu tava novamente em hospital, né? No começo desse ano... Na verdade, é melhor eu explicar no começo pra quem não conhece. Meu nome é Igor, eu tenho um problema, né? Eu tenho uma doença, é a doença de Crohn, que é uma doença que faz o seu sistema digestivo todinho ficar arruinado, inflamado, doído, né? Ele vai criando úlcera pelo seu sistema todinho, da boca até o fiofó. É uma coisa triste que eu dou risada, mas é assim. Eu tenho esse problema, né? E eu venho lutando com isso desde 2016, perdendo essa luta, como eu digo, porque desde 2016 é crise atrás de crise. Ano passado, 2021, foi quando ficou o pior. Foi o pior que eu tive dessa doença. Eu tava desmaiado em hospital. Lá foi feito exame e descobriu que a minha doença de Crohn, meu intestino grosso tava nas últimas. Podia retirar já, né? Caso de cirurgia, porque não prestava mais o pedaço do intestino grosso. Essa parte dessa tripa não servia mais e a gente ia tirar, né? Aí eu passei um ano com essa tripa podre ainda pra poder fazer cirurgia no começo desse ano, em 2022. Eu passei por essa cirurgia, né? Que é a colostomia. Eu tenho uma imagem dela aqui. Esse negócio aqui, né? Que eles arrancam o pedaço do intestino grosso, né? Deixam o seu intestino pra fora e fica saindo fezes na bolsa de colostomia. Aí eu passei por esse procedimento no começo do ano, né? Aí deu uma melhorada, bem que no começo melhorou. Dei uma aliviada nas coisas pra poder dar uma descansa tripa. Tirou a tripa ruim, né? E foi tirado 30 centímetros desse intestino grosso, como o doutor disse. Eu acho que o número foi esse, né? Aí passou um tempo. No comecinho eu achei que tava tudo de boa, mas não. Eu dei o azar de ir piorando. A minha colostomia, a minha estomia aqui, esse buraquinho bem aqui. Eu vou dar um alerta agora de imagem nojenta, porque eu vou mostrar umas imagens meio pesadas. São minhas, essas imagens eu me tirei pro celular no hospital e aqui em casa. Então se você não tem estômago pra ver essas coisas, então, por favor, é hora de desligar o vídeo agora, né? Mas eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar isso aqui, meio que é a estomia, né? A colostomia é esse buraquinho que saiu. O meu ficou muito ruim, ficou podre. Ele tá desse jeito, né? Ele tava desse jeito no começo do ano. Tava horrível, tava fechando, tava apodrecendo o lado, né? Aí a tripa... Tem um nome, tem um termo técnico, um termo científico, parece que eu não entendi o que o doutor falou, né? Tá acontecendo uma coisa. Ele tava fechando, não conseguia mais sair, sabe? As fezes não conseguiam mais sair. Tava inflamada, tava podre, tava horrível. Tava pior do que tá nessa imagem, acho que essa imagem eu tirei bem no começo da cirurgia, né? Tinha ponto aqui ainda. Aí eu tive que passar novamente por mais uma cirurgia. Foi marcada para o final desse ano. E essa sumida que eu dei agora foi justamente isso. Eu tava no hospital fazendo novamente uma colostomia. O nome é diferente, na verdade. Não é uma colostomia, o procedimento é diferente, porque a colostomia já foi feita. Foi tirado mais um pedaço. Esse pedaço aqui tava fechando, esse pedaço ruim, né? Aí cortou esse pedaço, fechou, né? Eu tô parecendo Frankenstein, cara. Eu tô tudo cortado. Eu tenho até a imagem aqui. Eu vou mostrar novamente a letra de imagem nojenta, né? Eu já... Quem viu a primeira, já viu a segunda, né? Aí eu tenho a minha aqui. Eu tô desse jeito, cara. Cortou aquele buraco, agora é isso. Fechou isso aí, tá entendendo? Eu não restaurei, não colocou a tripa de volta no lugar. Eu fiz uma outra histomia na direita desse buraco onde tinha, né? Agora tá mais pra direita da barriga, onde sai a bolsa. E agora na esquerda eu tenho isso aí, essa coisa cebosa, né? Aí eu tô passando por esse perrengue aí. Tá fechando, tá curando, né? Como disse. Só que eu tenho... Como eu sou um cidadão de muita sorte, eu sempre dou o azar em toda situação, tá saindo uma mistura, acho que eles chamam de seroma, né? Que é a mistura de sangue e gordura. Tá saindo por isso aí, cara. Eu tive que ir pro hospital de novo, né? Removeu com injeção, foi uns 10 seringos. O doutor enfiava a seringa, puxava, tinha pus e sangue, cara. Uma coisa cebosa. Doía. Eu tô praticamente traumatizado, não aguento, né? O meu estômago novo, ele tá mais pra direita da barriga, né? Tá um pouco melhor, mas acabou de fazer a cirurgia. Ainda tá machucado, ainda tá dolorido. Em aparência, o bicho tá horrível também. A minha barriga eu tô aqui, eu não aguento, cara. Eu não posso dormir direito à noite, porque... Não posso virar pra esquerda, porque, né? Istomia da cirurgia passada tá aqui, tá toda cortada, suturada, né? E costurada. E sangrando, tá vazando. Ainda mesmo que eu tenho no hospital, ainda tá vazando de vez em quando. Eu tô com curativo aqui, né? E o da direita tem a bolsa. A bolsa de colostomia nova que acabou de passar por cirurgia. Eu tô parado aqui na cama. Eu tô num perrengue dos grandes, cara. Eu não tenho nem como fazer comédia disso, não, mas... Pelo menos eu desenhei o ratinho aí, o Alex Tosprosa com a dipirona, porque eu tô na base de dipirona esses últimos dias, cara. Dipirona até mal. Eu tô tomando, o quê? Uns 12 comprimidos quando eu acordo. Ao decorrer do dia mais, ainda. Aí é muita coisa, velho. Tô passando por isso aí, né? Passei pela cirurgia, finalmente, de novo. E se der tudo certo com essa noastomia, daqui a seis meses, eu vou... Reconstruir. Se der certo, eu não creio que nada dá certo em minha vida, né? Ou seja, assim, não, tem que ter fé, não sei o quê, né? Não deu certo nada até agora, porque aqui a próxima não vai dar, né? Aí, vamos ver. Se der certo, beleza. Vou reconstruir meu intestino, né? Vou ficar normal de novo. Quer dizer, já tirou praticamente 45 centímetros de intestino grosso. Daqui a pouco eu não tenho mais intestino pra tirar. Não sei como é que vão emendar, não, mas... Vamos dar os jeitos aí. Vamos misturar com... Com mangueira. Não sei o que eu vou fazer, não, velho. Eu não sou doutor, não entendo, não, né? Mas a cirurgia deu tudo certo. Eu tô vivo praticamente, né? Quer dar notícia pros senhores aí? Tô me desculpando a ausência. Se você quiser me ajudar, eu tenho aquele... Aquele pix lá. Eu vou ligar aqui no negócio da tela já, já. Se você quiser me dar um dinheirinho... Não, não. Aparece no live pra me dar o dinheirinho aqui mais tarde. Quem sabe, algum outro dia eu apareço e faço um livezinho aí. Se você quiser me dar um... Um agradozinho pra comprar de piruína. Não é porque o negócio tá meio apertado aqui, cara. Eu tô tomando trambol toda semana, né? Aí... O negócio tá pesado. Eu tô meio voado aqui, meio doidão e... Tá aguentando a minha ajuda, né? Tava com muito salado de vocês. A gente passei esse perigo lá no hospital. Fico sem fazer live, que é o meu contato com vocês. Eu sinto muita falta de fazer live e conversar com todos os senhores aí. Eu me divirto bastante, né? Mas dessa vez eu não pude, né? Tava cansado aqui. Minha voz ainda tá fraca. Me desculpem. Eu passei por isso e... Vou recuperar na sua só pra poder voltar pra mim. Mas eu jogo um joguinho, né? Fazer o tempo passar mais rápido. Enquanto a gente joga uma conversa fora, um joguinho assim. Me desculpem a ausência. Se quiser me ajudar, tipo, a aparecer na live. Mesmo que não seja pra doar nada. É só pra aparecer pra... Pra me fazer companhia. Que eu tô meio solitário aqui só. Só nos videojogos. E... O que mais? Sim, também. Se você puder sair clicando em todos os meus vídeos antigos aí. Pra me dar uma monetizaçãozinha, né? Do negócio. Se de repente você arranja um videozinho que você gosta aí. Que você não conhece, né? Vai clicando aí. Por favor, né? Por favor. E obrigado. Agradeço a vocês, senhores. Novamente, me desculpem, né? Mas... Ia fazer o quê? Fazer live e morrer? E ir pro hospital e morrer também. Opção... Opção que... É porque tinha que operar. Não tinha jeito. Tava fechando. Sabia até uma hora que ia entupir. E não teve outra. Eu tive que passar... Passar por esse perrengue aí. Me desculpem. É vídeo grande. Eu já estou prolongando mais ainda. Deja notícias. Digo que estou com saudades. Estou novamente vivo. Qualquer dia apareço fazendo live aí, né? E agradeço bastante aos senhores aí por tudo. E... Vejo os senhores até a próxima. E... O que fazia é o dinossauro, rapaz. Aqui é o... O alaxtrosperose com a dipirona na mão. Ele é o doutor. E... E... E aí... E aí... E aí...